Nas bocas pequenas aí, imagens, fotos, arquivos confidenciais, né, do trio Poults, Fernando Alvarenga, Dona Morte e Lincoln, FNX, Lau, né, velho? Cara, a base vem forte, velho, agora teria que ver quem vai compor aí, né? Será? Será que dá time aí, velho? Quatro? Cinco? Não, quarenta. Taco? Olha, tamo junto, viu? O taco também, velho, olha aí. Caramba, taco, Fênix, Fer, Oltália, olha. Tá rolando, é verdade, não tá rolando aí nas bocas miúdas, na famigerada, na famosa rádio peão, né? Olha aí, tá rolando. E aí Obrigado.